Bom família, pra quem não tá entendendo nada Eu tô no carro só de cueca Pegamos chuva né, mas fazer o que? Só tô de cueca aqui cara, tô de sunga na real Eu graças a Deus, eu sou um cara que sou preparado Então eu tô sempre com uma mudinha de roupa Toalha E pra quem não tá entendendo esse vídeo, vim explicar pra vocês que eu voltei pra casa É isso, eu voltei pra casa Galera, é o seguinte, ele não aguentou naquela cabane que ele fez de pau a pique lá Eu fiquei cagada no segundo dia que os mascarados vieram E agora esses loucos aí que começaram a fazer essa brincadeira de mau gosto Só que não é brincadeira mano, eles tão doido E assim ó, eles tentaram pegar, eles tentaram mexer tá Porque o Rafa viu lá no negócio do Google lá, dá pra ver as tentativas Teve umas 5 tentativas no meu canal, 2 tentativas no teu e 2 tentativas no teu Eles pegarem o canal, a sorte que o Rafa tá ligado lá, tá logado no nosso canal tudo E ele flagrou bem na hora E rapaziada, já nós tá indo lá na pizzaria comer Como é que é o nome da pizzaria Jorge? Pizza ABC Pizza ABC rapaziada É o Paulinho É o Paulinho Mas é isso aí rapaziada, então eu vou... O que que eu vou fazer mesmo Jorge? Explica aí pra galera porque você voltou Explica aí porque que tu voltou pra casa mano Ah cara, eu tenho dois motivos porque tu voltou Por quê? Primeiro que você tava passando essa cidade É porra, passar fome mano, não dá lembrar É, tava foda E segundo também porque elas se mascararam Galera, vocês não tem noção O Fábio ficou um dia e meio sem comer nada Nossa, tá doido E não falou nada pra nós É mano Tá louco mano? Como é que tu fica sem comer? Olha aí, eu não queria incomodar Vocês como incomodar mano? As ideias do cara É que o cara foi tipo assim O que que o Fábio fez? Como o pai dele foi lá pro Paraná Construir a casa? Construir a casa, galera O Fábio ele ia dia 20 Eu vou botar a foto aqui da casa Aqui ó Pra vocês verem O Fábio ele ia pra... Pro Paraná dia 20 Hoje é dia... 21 21 É, ele é ontem Ele não foi porque a casa lá não ficou pronta ainda Então ele vai... Não, hoje é dia 22 Hoje é dia 22 É dia 22 não, é dia 21 É, é que nós estamos gravando dia 21 Mas ele vai pro Paraná dia 22 Verdade Aí ele só vai pra lá, galera Quando a casa dele ficar pronta Que acredito que é o que? Dia 25, dia 1, sei lá Dia 1 por aí Dia 1 Então Aí como é que o Fábio ia ficar estendendo toda essa casa ali Nem como sonho Então Meio no mato ali Sem energia direito E aqui rapaziada Inclusive minha casa aqui não se pegando aqui Tá bom Mas é isso aí, né Jorge? Aí é assim, ó O Fábio... O que que o Fábio fez? Por que que ele tava passando necessidade e não tinha o que comer? Ele pegou o cartão dele e deixou com o pai dele, galera E o pai dele foi pra lá Então com o cartão do Fábio Com o cartão do Fábio Pra poder construir a casa lá Então quem tá fazendo a frente toda lá É o Fábio, mano Porra, passando necessidade aqui Fazendo a casa lá Isso aí, porra Isso não é pra qualquer um, é foda Galera, esse vídeo merece muito like pra fortalecer o Fábio aí, ó E o Fábio vai lá pro Paraná e ele vai gravar o conteúdo dele lá Então vocês tem que fortalecer no like Tem que continuar assistindo Se vocês gostam mesmo do Fábio Tem que ficar sempre curtindo o vídeo dele, assistindo, compartilhando com os amigos Porque é isso aí que vai manter ele lá E ele só vai poder voltar pra cá o dia que ele conseguir uma liberação pra poder adotar Ou só quando tu fizer 18 anos E rapaziada, eu vou fazer... Tô quase dormindo Tô quase dormindo Rapaziada, eu vou fazer muitos conteúdos lá Inclusive eu vou fazer uma casinha da árvore, cara Vou fazer uma casinha da árvore? Aham, uma casinha da árvore Ô, e é verdade que tu ganhou uma galinha? Ganhou uma galinha, vou comer a galinha E ele disse que ele vai comer a galinha, galera Porque galinha com abóbora é bom É bom Tem até uma vaca lá Uma leiteira É leiteira? Leite que não falta na cara, mano Faltam o leitinho da vaca É isso aí E rapaziada Toda vez que não vai comer Eu falo assim pro Jorge Jorge, eu quero comer um doce Toda vez É um picolé de limão E eu disse Ô Jorge Graças a Deus na pizzaria não vai ter picolé de limão Mas vai ter pirulito E Jorge Aí eu falei isso pro Jorge Jorge, quando eu crescer Ficar muito rico Eu vou fazer uma empresa só de picolé de limão Porque lá eu vi que tem uma árvore de limão Cheia de limão É só fazer picolé Eu vou fazer picolé de limão E o que não falta lá é manga Sabe o que dá pra fazer, né? Tu pega Faz uma limonada Tu pega o limão Espreme na água assim Bota açúcar Mexe bem Aí tu pega e bota no... No gelador Sabe aquele tubinho de gelo Forminha de gelo? Sim No mercado tu consegue comprar até umas forminhas Que é formato de picolé É, mas não sei se vai ter uma árvore não Tá certo, é isso aí Rapaziada, pra quem não sabe lá é 15 mil habitantes Tomara que esteja de loja de roupas, esses negócios Né? Ah, vai ter, vai ter Será que tem pizzaria lá também? Não sei I-Food, tomara que I-Food pelo menos esteja I-Food não tem Não? Não tem? Acho que não Não sei Não sei se vai ter I-Food, mano Será que vai ter I-Food? Ah, tomara que esteja, Jorge Tomara que esteja Mas eu acho que não vai ter não Não, não é por nada Mas aqui lá é... É muito pequeno Galera, eu vi por cima assim, ó Pelo Google Maps Meu Deus do céu Só tem plantação de arroz Paranata, café Mais algumas coisas E galinha E eu fiquei sabendo que lá no Paraná Tá tendo um problema de seca Meu Deus do céu E aí as plantações lá Tão tudo dando ruim, mano Sabia? Uhum E o teu pai já tem emprego lá? Já, já tem tudo É? Ele até saiu da empresa Que ele tava aqui Aham Que daí ele pegava um dinheirinho A mais, tá ligado? Aham Ele também tá ajudando lá Tá tudo certo Daí só passei E quando a casa ficar pronta É... Daí meu pai vai vir pra cá Daí nós vai A gente vai vir buscar vocês Uhum A gente vai com esse ônibus da Barbie aqui Esse ônibus da Barbie Busa Vocês vão de busão? Uhum Por que que vocês não vão na rabeta do caminhão? É? Tu não é raizão? É porque... Filho da mãe Nossa, ele era assim, Jorge Só pra ver se tu é bom no celular Não, sou bom Bom? Ô, tô com salário pro Uber E.R. King Eu não, cara Sabia? Eu não, sabe Nossa senhora Eu não posso parar nem ver o Burger King Por que? Então vai e entra aqui Nossa senhora Por que, Jorge? O cara virado aqui pro McDonald's Ah, o Mac é ruim Nossa, o McDonald's parece espuma Você é louco? É, vou É, vou Tá doido Aí o Burger King O lanche vem frio, mano Sim Já percebeu isso? Já É doido Isso meio gelado Vocês já estão ligados Vocês estão falando mal, né? Não, eu não tô falando mal Tô falando na real Que a gente enjoou e... Porra, tá bom Rapaziada, a gente só enjoou Isso é... Mas... Hoje, né? Inclusive, nós foi ali Eles só estão falando Essa próxima Não, a gente não foi não Não, a gente foi lá no Tigrão Foi sim Isso não foi no Tigrão Ele pegou e fez um... Deu um arroz pra nós Cara, ele botou um ingrediente Fez um bagulho Faltando ingrediente Eu fiquei puto com aquilo Com vontade Que eu tinha de enfencar lá A mão dos galhos Daquele cara Ah, x-frango É A gente vai sempre lá O cara tem que tratar mais bem, mano Cara, lá eu vou comer x-frango Toda vez Tu vai comer a galinha? X-galinha Só cuida aqui da dona's costa Sabia? É verdade, né? É muito baixinha Vou ter que fazer... Ui, 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 ui Jorge, para de zoar Não, foi mal, cara Abóbora, abóbora é bom Nossa, amor Pergunta pro Jonathan O Jonathan adora O pai tem dor nas costas Ou dor no joelho Oi, Jonathan, é bom? É bom, mas abóbora Ele fazia um furinho na abóbora Assim, ó Só pra caber a colher, sabe? Nossa, meu Deus Daí ele botava uns temperos lá dentro E cubia abóbora É? Aham Dá pra fazer com carne também O quê? Carne Olha o pessoal Tô andando de skate As bezerra Os caras até lá Não, compra um skate pra mim Que eu agradeço Só pra ver a reação da galera Fazer o quê? Pegar assim, botar um skate no pé Botar uns equipamentos de segurança Patrocínio da Red Bull No capacete Assim, é pra os caras acharem Que o cara é profissional Chega ali e não sabe nem Pedalar no skate Pedalar, eu acho que é pra bike Não, é o skate também É a mesma coisa Skate não pedala Ai O que que deu? Liscou? Liscou aqui, ó O que que é isso? Ah, o negócio Bota aqui na mão Pra você ver Não, eu sei Então, mas é isso rapazes Eu fiz esse vídeo aqui Só pra explicar Pra explicar, né O motivo Qual é o motivo Razão Ou circunstância A circunstância Que eu vou ir de cueca Dentro da... Dentro 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 Parabéns Parabéns, hein Caralho 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 Então, eu vou terminar o vídeo por aqui Deixa o like Se inscreva no canal É nóis, valeu Fui Fui Não